Um motociclista sem habilitação sofreu graves ferimentos em um acidente na MG111 perto de Alto Jequitibá. A Polícia Militar Rodoviária descobriu que alguns jovens seguiam pela rodovia sentido Amanhumirim. Um dos jovens de 19 anos em alta velocidade bateu de frente com um carro que estava na pista contrária. O jovem foi socorrido pelo SAMU com várias fraturas para a urgência e emergência do Hospital Cesar Leite em Manhuaçu. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, informações preliminares sugerem que os jovens estavam disputando racha na pista da MG111. O alerta é constante em relação à alta velocidade nesse trecho da rodovia estadual. Depois que foi feito o recapeamento, o problema ficou ainda mais evidente com relatos de motoristas sobre disputas frequentes na pista.